Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área. Tamo hoje no Flight Simulator 2020, beleza galera? Tamo fazendo o nosso primeiro vídeo. Na verdade eu queria ter feito esse vídeo até uma live aí no dia do lançamento do simulador, mas infelizmente acabamos ficando enrolado e não deu. Hoje nós vamos fazer um voo aí curto, beleza? Vamos fazer Porto Alegre. Ah, vamos fazer Porto Alegre aí. Ah, vamos pensar aqui. Porto Alegre, vamos em Congonhas ali. Congonhas não, Guarulhos. Porto Alegre, Guarulhos ali então. Vamos fazer um voo curto então, que é um voo bem rápido. Deve dar uns 40 minutos, mas claro que eu não vou gravar todo o voo pra vocês. Vou só ir colocando as partes mais principais aí, só pra galera ir curtindo o voo, beleza? No novo simulador. E é isso aí. Eu tô aqui no... nós vamos fazer o voo de A320. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí que eu ainda apanho nesse simulador. Esse aqui é meu hangar, ó. É... a conta... a minha conta aqui é a Premium Deluxe. Nós vamos fazer com o A320. Aí nós temos também o 747. E o... E o... O nosso 787 aqui, beleza? É... Esses aviões aqui, galera, eles estão bem simples ainda. Por ser tipo lançamento, tudo, né? Então... É... Então eles estão bem simples. Eu tô fazendo o plano de voo aqui pro celular. Por isso que às vezes eu dou uma bugada aqui. É... Mas então nós vamos fazer com a A320 Neo. Deixa eu vir aqui. É... É isso. Já deixei selecionado ele aqui. Vamos voltar aqui. Vamos aqui... Escolher o aeroporto de partida. Então eu vou colocar esse BPA. Porto Alegre. Beleza. Deixa eu vir aqui rapidinho no meu Simbrief aqui. Porque eu gosto ainda de usar o Simbrief. Mas a rota nós vamos fazer tudo aqui nessa parte aqui, ó. Beleza. Condições de voo aqui. Nós vamos colocar... Jogadores em tempo real. E aqui ele já fica acompanhando hora e clima real, ó. Beleza. Então vamos lá. Vamos... Ah, aqui tá dando que é uma hora e cinquenta. Mas eu acho que não vai ser tudo isso, não. O Simbrief tá mandando nós sair da onze. Mas nós vamos colocar aqui o portão. Deixa eu ver aqui. Portão pequeno. Rampa de aviação grande. Vamos pôr aqui na rampa. Deixa eu ver os detalhes aqui. Isso. Vamos parar aqui mesmo. Beleza. Nós vamos pousar em Guarulhos. Então esse BGR. Meu PC não é essas coisas, galera. Então provavelmente vai... Vai ter alguns lags, algumas coisas assim. Beleza. Tá mandando pousar na 27. Deixa eu ver uma coisa aqui. Por 7. Nossa. Certo. Eu acho que era na 09, né. É... Na 09R. Eu acho que era o certo pousar. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. É... Vou colocar aqui. Vamos pousar na... 0.9R. Espera aí. Left, right. 09R. E chegar, né. Vamos pousar na pista 09R. Vamos fazer o IFR de alta altitude. Aerovias de alta altitude. Ele vai gerar aqui uma rota. Chegada direto. 09R. Por... Seembrief deu... Ius... Iusso 1C. Iusso 1C. Iusso 1B. Iusso 1C da 09R. Nós colocamos aqui a aproximação ILS. É... Colocar aqui ILS Zulu. Beleza. Aí, beleza. Nós vamos sair daqui, então. Vamos sair... Da 11... NetP1 no Alpha. Da 11... NetP1 no Alpha. Vamos ver se tem aqui. NETP1 no Alpha. Da 11. Aí, ó. Viu? Você faz tudo aqui, galera. Esse simulador aqui, cara. Promete muito. Aqui vai ser a nossa aproximação. Vamos passar aqui. Fazer essa curva. E alinhar na... Na final. Aqui. Vamos aqui. Vamos em livrarias. Esse avião, ele já saiu em algumas livrarias aí. Vamos passando aqui, ó. Tem livrarias que eu nem vi. Tipo, essa aqui, ó. Bastante livraria. Vamos ver se tem alguma aqui interessante. Será que essa da azul tá pegando, hein? Bem provável que não, hein? Se eu vim aqui. Bem provável que vai dar caquinha essa. Eu não vou fazer com o da coisa ali, né? Não foda é colocar ela e ficar bugado, né? Bom, eu não vou arriscar. A zero, a zero, a zero, a Argentina. Então vamos com ela. Mapa do mundo. Condições de voo. 8h43 amanhã. Beleza. Pô, saco. Não, não, não. Ah, tá tudo aqui. Então, beleza. Tá aí nossa rota. Beleza? Qualquer coisa nós alterna aí galeão. Qualquer canto assim. Vamos dar um pilotar. E eu já volto, então. Bom, pessoal. Aqui nós já estamos dentro do simulador. Beleza? Tô com meus 30, 30 e poucos FPS. Tô rodando no... Tudo no alto aí. As principais coisas. Não sei se esse é o clima real. Porque eu tô no online, então não consigo nem alterar. Mas eu acredito que seja. Deixa eu só por via das dúvidas. O desencargo de consciência vim aqui, ó. É... Deixa eu puxar o metardo aí. Porto Alegre. Deixa eu só ver aqui o... Aplicativo. Celular. Deixa eu puxar esse metardo. Mas, ó. Textura já tá muito da hora. Pintura do... Do avião. Deixa eu colocar aqui FBPA. Vamos puxar o metardo de lá. Porto Alegre. Mostrar informações gerais. É, tá Kavok. Realmente. Kavok. Cinco graus. Ali tem outros aviões. Não sei se é de player ou não. Não sei. Deixa eu apertar o V aqui. Aqui, basicamente, nós já podemos ver nossa rota. Que é a rota que nós vamos fazer até Guarulhos. Pra quem não sabe, é abrir esse menu pressionando a letra V. V de vaca. Agora nós vamos aqui. Vamos entrar dentro do cockpit. Beleza. Ó. Coisa bem legal pra quem tá iniciando. Vim aqui, ó. Nessa lista de checagem. E aí, você pode fazer tipo um checklist. Entendeu? Vocês ligarem os... O... Coisa, ó. Dando... Dando... Dando partida no motor. Você vem aqui. Clica nesse olhinho. Ele vai te mostrar onde é, ó. Opção, entendeu? É... Coisa bem legal pra quem tá iniciando. Como eu não... Já sei um pouquinho, mas... Aí eu não vou tá olhando nisso. Mas pra quem tá iniciando aí, é legal. O avião é bem incompleto. Posso dizer isso. Essa parte aqui, nada funciona. Essa aqui, nada funciona. Nem os Whisper, ó. Vamos ver desse lado. Desse lado, ele funciona. É... Quem não sabe, o Whiper aqui, o Whiper, não sei. É os limpadores de para-brisa. Aqui, isso nada funciona aqui. Aqui só as bombas. Aqui você só liga a bateria aí. Essa parte aqui, a parte de... Ar-condicionado, essas coisas. Você não mexe. Aqui você só tem... Só consegue ligar aqui. O wing funciona. O wing funciona. Beacon funciona. Estrobo funciona. Aqui essas luzes todas funcionam. Agora aqui você já não funciona. Não funciona. Mas tá em beta, né? Então... Vamos dar uma colher de chá aí pros caras. É... Vamos lá. Pressionando o F. Eu volto pra essa posição a câmera. Vamos lá. Nossa rota basicamente já tá aqui. Beleza? Então, o que nós precisamos fazer aqui agora? Contratar a torre. Ajustar... É... Vamos aqui. Vamos solicitar... Conexão de rampa. Ele fica assim... Master Warn aqui. Porque a porta tá aberta, a door. Na verdade, não... Não fica assim, né? Na verdade, porque é como aqui nada funciona. Você clicar em door. Ele mostraria aqui as portas que estão abertas. Vou solicitar aqui esse buff. Vamos... Serviço de bagagens. Listar abastecimento de energia. Será que deve ser a GPU? Bom, não vou clicar não. Mostrar ali fora pra vocês. Mostrar ali fora pra vocês como está. Esse menuzinho aqui dá medo que tem... Outro dia ele bugou no pushback. Eu não conseguia... Mostrar aí. O serviço de bagagem ali. E aqui tá o... A porta ali, ó. Ah, é. A GPU, ó. Deixa eu vir aqui. Pra vocês verem. Então aqui, serviço de energia. Eu solicitei, né? Olha lá. Esse carinha vai colocar as bagagens ali. Serviço ali de... Comida, essas coisas, ó. Já embarcou todo mundo. Ou não? Já, ó. O carinha colocou lá o... A... Nossa GPU. Já fechou a porta aqui do avião. Vai bater no meu avião agora? Não. Vamos lá pra dentro. Pra nós não ficar muito enrolado aqui, né? Vamos lá, então. Aqui também é bem simples. Tem bastante coisa pra você mexer no FMC dele. Só que bastante coisa é... Tipo assim... Você não tem muita informação, entendeu? É... Deixa eu vir aqui. Vamos lá, então. CBPA SBGR. Nós vamos na altitude aqui. 350. Vamos colocar aqui. 350. Nessa opção aqui. O nosso Coast Index é de 5. Essas informações eu pego toda no SimBrief, tá bom? Nosso voo. É... Aerolíneas Argentina, né? Então eu vou colocar a... Aerolíneas... A... G, vou colocar. Sei lá. Não sei como que é o... Aerolíneas Argentina. Beleza. Wind. Vamos ver. Não funciona a opção de Wind. Nossa Tropo deixa essa mesma. Aqui também falta alguma coisinha. Beleza. Vamos clicar aqui, ó. Aqui, ó. Tem até essas opções de ZFW e tal. Mas... Tá bem... Simples. Eu fui aqui, ó. Nessa partinha aqui, ó. Combustível. Deixa eu ver quanto que ele tá falando que o avião tem que tá. Tem que tá com... Com o peso máximo de decolagem. Que é esse tow aqui. 69.1 Pesumação de decolagem. 69.1 Então... Deixa eu mexer no combustível. Primeiro o fuel. 6.8 Nós estamos com combustível de 23. Então eu vou diminuir aqui, né? Combustível. E é... Ah, mas aqui tá em quilos ou em libras, hein? É, eu vou deixar assim mesmo. Só pra garantir. Não vou mexer muito. Carga útil. Então é diminuída também. É, eu vou deixar assim. Porque tá... Aqui tá em libras. Se eu mudar... Deixa eu mudar aqui o combustível. É, mas fica tudo em libras. Deveia dar pra colocar em quilos, né? Plicado. Aqui nessa opção aqui tá tudo em libras. Bom, mas... Acredito que dá pra nós chegar, né? Vamos vir aqui. Solestável acima de combustível. Beleza. Então eu vou... Eu vou colocar o que o... O ZFW que o Simbrief me deu aqui. Por mais que esteja tudo errado, mas eu vou colocar. 62.5 Que apesar que não vai mudar nada ali. Porque eu não tenho nem os ZFWCG. Eu não sei de onde veio isso. Vou colocar aqui. O número perto do que sempre dava com... Com os outros. Block Full, ele nunca sai... Ah, tá diminuindo. Vou colocar aqui 9.9. Tá, aqui eu vou colocar 0.2. Agora este daqui, galera. Este daqui é complicado. Nossa... Triple Indy. Estamos bem em level. Vou decolar para o Swap 2. Vou dar um barra up aqui. 0.5. Estou chutando tudo isto daqui, viu galera? Menos 7. Eu vou colocar mais... Vou colocar 30 aqui de flex. Eu coloco 2000. Barra 2000. E aqui, deixa assim mesmo. Beleza. Se você quiser ver o seu... Plano de voo. Você dá uma barrinha para o lado aqui. Mudando para plano. A opçãozinha plano. Tira um pouquinho o zoom aqui. Para você conseguir enxergar legal. Aí você vem no seu... MC... MCDU. Acho que é. Vem na opção F-Plan. E vai passando. Que aí você vai ver até a sua chegada lá. Beleza? Beleza? Está certinho. Agora eu vou tirar. Aqui você pode deixar assim. Fly Director tem que estar ligado. Esse lado aqui você esquece, tá? Deixa eu aproveitar e dar uma olhada no metal. Vamos ver. Nós estamos com 10.30 aqui. Nosso... Nosso altímetro. Então agora eu clico aqui, ó. Nessa posição. Dedinho apontando. Você clica aqui na barra preta, ó. Sai do... Dessa... Em HG e põe em HPA. Beleza? Aí você vai lá e põe 10.30. 10... 30, viu? Aí ele... Ali do outro lado ele já fica automaticamente. Aqui eu já posso ligar a nossa... Coisa. Beleza. Vamos dar Start na APU aqui, ó. Infelizmente nós não conseguimos clicar aqui na opção APU. E acompanhar o monitoramento pra ver como que tá a APU. Como ela tá acionando. Mas já já nós vamos saber quando aqui ficar a Veible. Você fica olhando aqui, ó. Na hora que ele mudar pra verde. É porque tá a Veible. Então você liga esse. O certo é você liga esse. Aí você espere, espere, espere. Esse daqui eu vejo os caras ligando só depois. Mas eu já ligo os três. Nunca caí por causa disso, né? Mas claro que na vida real tem todo um procedimento certo a ser seguido. Olha lá. A Veible. Tá, Veible. Você pode vir aqui, ó. Ah, não esqueça de ligar a APU e depois ligar as bombas, viu? Teria testes, mas ó. Tá tudo inope. Então por isso que nós nem vamos pra essa opção de teste. Agora pode vir aqui e tirar a external power. Beleza? Agora nós podemos vir aqui e vamos solicitar pra torre pra tirar aqui, é... Ué, parece que o pushback já tá puxando nós pra trás. Deixa eu ver. Sem eu nem pedir pra puxar. Tá mesmo, ó. Eu nem pedi pra puxar o meu... Solistar parado, hein. Para aí, filho. Aí, galera. Deu certo. Opa! Olha ali. Já linda aí, decolando. Então nós vamos pra lá. Então é de lá mesmo que nós decola. Eu acredito que seja 11, né? Aquilo ali, será que é player? Vamos ver no mapa aqui. Não tá mostrando. Eu não sei como eu faço pra ver se é player ou não. Mas, bom. Agora vamos puxar o... Solistar o pushback. Pera aí. Deixa eu ver um negócio aqui na minha... No meu cockpit. Cockpit. Deixa eu tirar aqui da opção de plano. Põe... Aí você volta pra ar. É, deu o que era ali, ó. Sim, bicho. É... Beleza. É. É, qualquer coisa eu decolo dali e nós... Digamos. Deixa eu... Ah! Você não esquece também de setar aqui sua altitude, tá? Clicando aqui você muda pra... Subir de 100 ou de 1000. Isso aí. Então eu coloco 1000 que nós vamos voar 35, né? Deixa eu ver se você vai rodando até 35 aqui. Recomendo muito já deixar essa opçãozinha aqui ligada. Porque o avião ainda é bem completo. Então, senão, às vezes ele pode querer descer. E com certeza ele vai querer descer, tá? Nivelar a aeronave. Então eu vou deixar assim, ó. Bom, não tem como eu ver o trim aqui também, né? Não tem como. Então eu não vou nem mexer direito, beleza? Vou dar uma ajustadinha aqui. Mexer assim pra ele subir com o nariz pra cima. Vou decolar daquele mesmo lado lá que o avião decolou. Deixa eu solicitar o pushback agora. Agora eu vou solicitar o pushback. Solistar o pushback. E agora eu venho aqui no cockpit. A beacon já tá ligada? Já tá ligada. Muda essa chavinha pra direita. O certo é você aguardar um pouquinho. Mas aqui como tá bem completo, você já pode ir acionando o motor. Ligando essa chavinha. E aí você solta o park brake pro pushback andar mais rápido. Então, pushback pra direita. Opa, não. Pra esquerda. Aí. Eu não sei porque quando eu aciono o park brake, ele liga meus negocinhos aqui. Ó, meus. Ó lá. E se eu desligar, não entendo essas coisas. Meu Deus do céu. Não, o motor 2 já tá ligando. Pushback pra frente. Um pouquinho mais pra direita. Não. Solista tá parada aí. Ah, isso não vai dar merda isso aqui já. Esse pushback é embaçado. Tem nada a ver isso aqui, ó. Beleza. Estabilizado. Ligo 1. Vamos vir aqui na torre. Eu acho que tá... Tornar para liberação. Faça o táxi e mantenha antes da pista 29. Usando a pista de táxi B. Contacte a torre em 1 no 8 decimal 1. Então, 1 no 1 no 8 decimal 1. Beleza. É... Argentina. Faça o táxi e mantenha antes da pista 29. Beleza. Bora dar onde que é a brava aqui. Bom, acredito que a 29 deve ser ali. Eu não sei usar o drone, galera. Se eu soubesse, seria uma mão na roda, mas eu não sei. Agora, como eu faço pra saber qual que é a 29, hein? Eu vou ir lá, hein? Se não for lá, nós volta pra cá, né? Devia ter uma opçãozinha aqui, né? Pra pessoa deixar a câmera... Devia ir mais fácil. Deixa eu ver um negócio aqui. É... Peraí, galera. Vou dar uma olhada aqui numa opção e já vejo. Ó, galera. Ó, galera. Achei uma opção aqui boa. Pra te mostrar como... Por onde você vai taxiar. Vou mostrar pra vocês onde vocês fazem isso. Quem vai iniciar aí, ó. Vocês vêm em assistência aqui, ó. Aperta ESC e vem em assistência. Aí vocês vêm aqui, ó. Auxílios de navegação. É que isso, faixa de táxi. Você vai estar desligado. Você põe ligado, beleza? E aí, você... Uala, já vai saber pra onde você tem que ir. Certo? Então agora, eu já passo pra cá. Deixa na posição normal. Já venho aqui. Desligo você, você. Já posso vir aqui, setar meu flap na posição 2. Auto break. Armado. Auto break, não. É, speed break, né? Speed break. Agora o auto break aqui, em máximo. Liga aqui. A luz de táxi. E pau no gato. Vamos lá. Solta o freinho. Solta o park break. Pau no gato, galera. Só taxiar até o local onde você vai. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Depois eu dou um deer ali pro próximo fixo, beleza? Não tem nada decolada Porque ali eu coloquei que eu ia decolar da 11, né? Sem brief, tá dando a pista tudo errado Então, eu tô decolando a 29 Vamos lá Eu não sei porque depois que eu fiquei mexendo a configuração Ficou assim, ó Não tava assim o meu solo, assim, ó Eu fiquei mexendo as configurações gráficas E agora eu não consigo voltar a opção normal Mas ficou bem feio, assim, ó Bem ruim Mas antigamente eu tava enxergando bonitinho de longe Agora eu já posso vir aqui Só deixar o radar meteorológico aqui, ó Vamos lá Na hora que estivemos chegando ali na cabeceira Eu informo pra... eu volto com vocês, beleza? Bom, galera Cheguei no ponto de espera, ó A torre já autorizou Autorizado para decolagem na 29 E aí eu respondi aqui Autorizado para decolagem na 29 Argentina E 1, 1, 2, 3, beleza? Então, chegou no... Aqui, você vai ingressar na pista Vocês sempre lembram Ligar a estrobo Liga aqui Liga aqui Liga isso Liga todas as luzes do avião, beleza? Que você vai ingressar na pista Opa Peraí Peraí, investi na opção que não devia Deixa assim Isso Aqui você coloca em... Aqui você coloca em posição alto E agora Vem aqui Solta o parque break Vamos ingressar na pista Então nós vamos ali, vamos fazer um backtrack E aí Vamos lá. Gravando o FPS, caiu bem. Ligar aqui o Trane, eu ligo desse lado porque do outro não vai funcionar mesmo. Então se eu ligar do outro lado, vai ligar desse. Faz essa meia volta aqui doido aqui. Ah, pega. Alinhou. Terminou de alinhar. Cara, eu não posso apertar o botão de freio que fica esse barulho feio. Terminou de alinhar, vou ensinar uma coisa pra vocês. Airbus, muita gente quebra a cabeça. Mas tá vendo? Aqui tá em zero, tem o CL, o Flex e aqui é o Toga. Na hora que você acelerar, como eu aqui configurei o Flex, eu tenho que trazer ele pra essa posição Flex aqui, ó. Entendeu? Então eu vou acelerar, vai dar um TAC que ele passou pelo CL e vai dar outro TAC que ele travou em Flex. Que vai ser os 30 graus de Flex aqui que eu coloquei, beleza? Se você for decolar em Toga, você vai empurrar ela toda. Mas o que acontece? Depois que você decolar, aqui, ó, ele vai ficar piscando. Ele vai ficar LVR, eu acho assim. CLB. Então, aí você tem que pegar e trazer ela na posição CL. Que aí o avião vai manter a velocidade que você quer. Muita gente fica quebrando a cabeça. Falando, ah, o avião não acelera, perde a velocidade. Porque estão acostumados com o Airbus. Que aí você vai lá, aperta o Auto Trottle e ele vai ficar mexendo pra frente e pra trás. Mas não é assim, beleza? Airbus é meio diferente. Eu vou deixar a velocidade sentada aqui pra ele não extrapolar os 250 nós. Beleza, então vamos lá. Eu vou desligar a luz de táxi aqui. Porque o certo é desligar ela depois, essa luz aqui, ó. Normalmente desliga quando você recolhe o trem de pouso, né? Mas eu vou desligar ela agora. Ela agora. Porque senão... Eu fico incomodado. Então vamos lá. Deixa eu soltar o Park Brake. No TBO. Vamos lá. Dá um pouquinho de potência aí. Ó, primeiro TAC. Segundo TAC. Manual Flex, Terry, SLS, Runway, Auto Trust Blue. Vambora. Olha lá. Viu ali, ó. Rotate. Já puxa ele. Saiu do chão. Gear up. Põe aqui pra ele seguir essa velocidade aqui. Que, inclusive, ele não quer seguir. Ó. O bicho é meio doido, galera. O avião aqui é meio... Complicado. Eu já trouxe a manete na posição de Clive. 1, 2, 3, contact Curitiba Center on 1, 3, 5, Décimal 8. Ó, a Tori tá falando com o nosso. 1, 3, 5, Décimal 8 for ARG Alpha Alpha Golf 8, 8, 5, 2. Nossa, com o piloto ali falando. Vamos fazer uma curva pra cá. Curitiba Center ARG Alpha Alpha Golf 8, 8, 5, 2. Is climbing through 1,200 feet for 7,000 feet. Deixar aqui pra ele subir a 1,200 feet. Vou ligar o Auto Park. Alpha Alpha Golf 8, 8, 5, 2. Curitiba Center. Continue par a Net B as planned. Altimeter 3, 0, Décimal 3, Niter. E agora... Eu vou ligar o 3N Radar aqui. Vamos fazer um negócio. Dá um zoom. Vamos vir nessa opção Gear. Ah... Deixa eu assumir pelo HDG aqui. Pra nós ir colocando a curva aqui do avião. Manualmente. E aí eu vou tentar ver um fixo ali. Pra gente dar... Ah lá. Vamos nesse... Vamos vir aqui, ó. Abrir um pouquinho a curva. Tá. Tá. Vamos deixar aqui que o avião escolhe a velocidade dele. Ele vai acelerar pra 250. Que é o... Limite aí abaixo de 10.000 pés. Quem não sabe 10.000 é aqui, ó. Passou um pouquinho, mas ele vai reduzir, beleza? 50 não. Vamos abrir na curva. Agora eu vou virar um pouquinho mais pra cá. Já tá no piloto automático. Então vocês só se preocupem em... Manter aqui, ó. Posso tá fazendo errado a saída? Posso. Qual a probabilidade de tá fazendo errado? 100%. Mas... Tem uma restrição aqui de 5.000. Ele vai seguir ela. Deixei pro avião, ó. Quando tá assim esses pontinhos é porque você deixou pro avião fazer todo o procedimento. Então agora eu já vou dar um DIR, ó. Pro PA006. Então você vem aqui na FMC, clica nessa opção DIR e clica no fixo que você quer. Eu acho que vai ser esse botão. É, é aí. E dá um DIR pra lá. E agora o certo era ele ter saído do... Do coisa aqui e entrado sozinho. Mas então você, setinha pra cima, ele já vai riscar lá e entra o nave aqui, ó. Nave, a opção nave fica verde. Então ele vai seguir nosso trajeto ali. Beleza. Agora ele vai subir direto pra 35.000 pés aí. Depois que nós passarmos de 10.000 eu posso desligar essas luzes aqui, ó. Mas abaixo de 10.000 elas tem que permanecer ligadas, beleza? E agora eu vou colocar um pouquinho pela imagem de fora. Espero que vocês curtam aí nosso voo. E vamos nessa. E agora eu vou colocar aqui. 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 em 29 aí depois que nós pararmos em 29 eu vou solicitar um aumento de seis mil pés aí pra torre de controle pra gente voar na 350 vamos esperar o avião parar ali na 290 ela autorizando nós subir mais seis mil pés aí eu já certo aqui o 350 manda o avião subir e aí nós só vamos começar a descer lá em guarulhos que aí eu quero ver o bicho pegar porque aí embaixo aí complica porque aí eu vou calcular mais ou menos a hora de nós começarmos a descer ó ficou escuro não sei porque a autorizou já mas o avião não respeitou o 290 que eu coloquei aqui então já é um ponto negativo ele vai subir independente então qualquer coisa se vocês quiserem que ele siga essa restrição ou vocês seta aqui que eu acho bem provável que ele não vai respeitar ou então você vem aqui ó e o limite e seta aqui ó talvez ele respeita você sentando aí ele muda ali o negócio é isso aqui já tinha que tá assim beleza e vamos ver se ele vai respeitar o 3500 um pouco eu não gosto desse brilho muito embranquecido aqui ó e me incomoda eu não sei se tem como tirar isso vamos esperar ele dar o 3500 um pouco ae tá falando com o azul o centro curitiba de curitiba e se não for 390 redução de motor é que ele vai parar em 3500 ele reduziu de mais vamos na câmera externa foi maior galera cortei cortei o vídeo aí perceberam a queda de fps ele tá renderizando o que tem lá na frente ó que é o que eu falei para vocês aí voltou viu voltou normal então isso daí é uma coisa que acontece rotineiramente mas para pensar olha como ele carrega é não é o meu não é a g8 já tô já tô já estamos no 3500 ele mandando nós a acelerar nossa subida mas já estamos na altitude já que ele que eles pediram ae 3500 beleza vamos ignorar aqui eu acho que ele quer que fica a outra coisa galera não esqueçam de pão ao a pressão barométrica em stand by tá bom é stand by por isso beleza tamo sumindo agora nós estamos em 350 agora o controle vai parar de encher o saco e aí olha que da hora 390 e vamos colocar aqui ó 390 para ver se ele vai subir 390 390 vamos subir 390 e 390 e e e e e e e e e Beleza, olha que lugar bonito, cara Como é que o chão tá meio cagadinho? Tá, mas tá bem mais bonito que o do X-Plane, né? Beleza, galera, eu vou dar um corte no vídeo E... Voltamos quando a gente estiver preparando pra descer, beleza? Então, vamos que vamos Caraca, aqui já é o inicial de descida Beleza, vamos lá, vamos lá Beleza, vamos lá Bom, galera, estamos chegando em Guarulhos Já tô solicitando na descida Deixa eu mostrar aqui, na verdade eu tava achando E tava falando com vocês e tinha esquecido de apertar o botão de gravar Mas, ó, eu solicitei aqui uma descida pro nível 270 Aí eu vim aqui, setei aqui 270 Enquanto a torre tava falando, eu setei aqui também no início aqui, 270 E beleza, estamos descendo aqui Já descemos pra 270 Enquanto isso ele tava falando com o azul ali Falou com o gol também E olha aqui, nossa meteorologia à frente Segundo metade Segundo metade em Guarulhos agora Vamos dar uma olhada Esperar carregar aqui Beleza, Guarulhos Não sei porque abriu propaganda, mas beleza Fechar Geral, Guarulhos Lá está OVC A 700 pés Então, a 700 pés O tempo lá A meteorologia é fechada Beleza Só vamos ver alguma coisa abaixo disso Então o pouso vai ter que ser todo por ILS Vamos torcer pro ILS entrar, né Mas, então, por isso que eu já tô adiantando aqui Alguns procedimentos Que é a nossa descida Pra gente chegar lá na altitude certinha Porque da última vez Quando eu ativei o ILS Ele não apareceu as Aquelas O Glad Slope E o Localizer Ele não apareceu Então eu desci meio A cegas, entendeu Então vamos Tentar confiar nele aí Já chega na altitude certa Porque aí se ele começar a descer certinho A gente deixa E vai confiando aí nele Pra torcer que ele seja descendo na pista certinho Mas vamos lá Vamos que vamos Cara, olha essas nuvens Inclusive, deixa eu Apertar ESC aqui Geral Só pra mostrar pra vocês Eu não tô rodando Tudo no talo Tipo Árvore eu deixei no médio Gramas e arbusto eu deixei no baixo Nuvens volumétricas Tá no médio Mas dá pra deixar no alto, ó Não vai afetar muita coisa no FPS Beleza No ultra eu já acredito Que afeta bastante Sombras de mapa eu deixei também Coisado Sombra de terreno Isso eu tirei Porque sombra de terreno Causa muito Bom, pelo menos no X-Plane Causa muito Muito Queda de FPS Isso daqui Deixa eu desligar Profundidade de campo Que é pra gente Aquele desfoque no fundo do campo Então não precisa Bloom Esse daqui Acredito que seja as luzes Vai tá assim Algumas coisas no alto Outras no médio Beleza Vamos lá Vamos continuar Caraca Aqui vamos Olha lá Pode ver que o FPS Não sei se vai tá aparecendo Mas não afetou nada Eu tava mantendo o tempo todo Em 32 33 Agora eu tô em 32 E 31 30 31 Então tá mantendo normal Então nós não fomos afetados Em deixar as nuvens no alto Beleza Vamos fazer até um teste Agora eu vou colocá-las no Ultra Aqui Só pra nós vermos Eu não sei na hora que nós entrarmos Dentro da nuvem É bom que Vocês vão Vão vendo isso aqui Nuvens volumétricas Alto Ultra Vamos aplicar aqui Beleza Aí já deu uma afetadinha Afetou mais Mas também Ah 30 É Olhando Bem assim Nela No alto Mesmo Não deixar no alto Mesmo 30FPS Tava melhor Então Cadê nuvens volumétricas Aqui Ultra Mas passa pro alto Aplica Aqui Beleza Voltou 31FPS E é isso Bom pessoal Vamos Descer aqui Descer pra 16.000 Aqui Estamos a 24 Já vamos informar Que nós O certo era ter Falado antes Vamos descer 8.000 Pés Aqui Pra dar 16 Que é o que eu estou descendo Deixa eu aumentar Essa luz Aqui Ae Ae Deixa eu dar uma olhada Na carta Aqui Rapidinha 6.500 Em Ultibur Deixa eu ver Aqui uma coisa Ultibur 6.500 Fight plan Ultibur 6.500 Beleza Aqui onde eu estou Era 17 16 no próximo Beleza 16 16 Em Tivina Em Sate Sate É o próximo Aqui Beleza Descendo Aqui nós já estamos Aproximando Já É nóis Beleza Beleza Deleza 126 Decimal 1 ARG Alpha Alpha Golf 8852 Daqui galera Porque eu deixei Essa opção Aqui ó Gerenciamento De comunicação De rádio Então É como se fosse É como se fosse Um copiloto Aqui Administrando A comunicação De rádio Beleza Continuar Para Tivina Que é onde Nós estamos Indo Aqui Tivina Vamos Continuar Aqui Como planejado Bom que bom Agora já estamos Pertinho das nuvens Olha que da hora Agora ele está Carregando aqui Deve estar Carregando o solo Lá Estamos chegando Em São Paulo E vamos que vamos Galera Já estamos Bem próximo Bem próximo Mesmo O aeroporto Está aqui Então o que eu já vou fazer Já vou solicitar Mais uma descida Vamos descer Para 10 mil pés Vamos solicitar aqui Redução Estamos em 16 De 6 mil pés Já mudamos para o centro Brasília Opa Já mudamos para o centro Brasília Beleza Não deixou ainda Nós descer Mandou nós cair em 16 E depois Então o azul Mandamos subir Para 10 Quase 10 mil Ele quer que nós deixe Em 30 30 Altímetros Colocar aqui 9500 feet Azul 4802 Colocar aqui O 30 30 Que ele mandou Nós colocar Foi aqui Arca Alpha Alpha Golf 8852 Descenda E mantém 10 mil 10 mil Descenda Descenda Para 10 mil Olha Deixa nós descer Descenda E mantém 10 mil Altímetros Arca Alpha Alpha Golf 8852 Aqui eu já vou setar Nosso auto break Vou deixar Por mais que nós tenhamos Bastante pista Lá Vou deixar Em médio Setado Quando der 10 mil Aqui eu já vou ligar Nossa wing Só por Ligar Quando der 10 mil Nós vamos ligar As nossas landlights Eu acho Eu acho que depois Que nós descer Mais de Passados 10 mil Eu já vou Desligar O nosso Waiter Vou ligar O Kieran Radar Beleza Mandando nós Contactar São Paulo Nós Que o piloto Assume Já contactou São Paulo 3029 o altímetro Tá carregando Galera Essas quedas De FPS Quando tá Carregando 3029 Beleza Mas já Ele sobe De novo Olha lá Subindo Eita Agora é a hora Acho que eu vou colocar Controlar aqui Vamos Reduzir Pra 250 Aqui Tá carregando Pera aí Que ele tá fazendo cacadinha Deixa eu dar um Direto o Utibur aqui É, cadê o Utibur? É, cadê o Utibur? É, cadê o Utibur? Caraca É, cadê o Utibur? 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 8.852, por favor expedite seu descendo a 6.500 feet É, mandando a DC mais rápido Vamos dar o primeiro grau de flap Ó, entrou aqui o grade slope localizer, menos mal Deixa eu dar uma viradinha aqui direto pra ulti Deixa eu colocar o nave Ah, vai ir pra ulti, beleza Ah, vamos ligar nossas luzes aqui, galera Cara, ele não vai ir pra ulti Virar aqui ele E eu não achei na opção de ulti por aqui, ó Tem... Vossag Tem Vossag aqui, vamos ver Nem Vossag tá aqui O mais engraçado é que ali ele tá mostrando aqui, ó Ulti por Mas não tá indo pra ulti Seis e quinhentos Você tá aqui uma... Quatro mil aqui eu vou setar Aqui a aproximação final de LS Nós estamos indo pelo approach aqui, né Descente e mantenha 6.200 feet Mantendo e mantenha 6.200 feet Mantendo a velocidade abaixo dos 230 nós Olha aí, estamos numa velocidade de aproximação boa aqui Descente e mantenha 6.200 feet Mantendo a velocidade abaixo dos 230 nós Não desce... Seis e... Duzentos Duzentos Vamos virar aqui pra... Próximo fixo, deixa eu tirar esse zoom É bom que eu... É bom que eu... 5.100 feet 5.100 Descente e mantenha 5.100 feet ARG, ALPHA, ALPHA GOLF, 8852 Vamos ligar o nosso 3N radar aqui Direto É isso... Skull Skull Ah... Tem Skull aqui no Dire... Vamos ver... Skull Skull Reduzindo mais a velocidade As luzes estão ligadas... Beleza... Glad Slope Localizer Entrou... Entrou... Já... 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 A gente aperta o Approach... Curso da pista é... Oh... Estou mexendo na velocidade... Estou mexendo na velocidade... Oh... Estou mexendo na velocidade... Deixa eu ver se ele vai descer... Está descendo... Está descendo e está entrando... Na... No alinhamento da pista... Perfeito... Deixa eu ver na carta... Nossa... Ground... Altitude... Deveia ter visto isso antes... Mas eu esqueci... Fechei o aplicativo das cartas... Ground... Em caso de... Seis mil... Então vamos setar aqui... Seis mil... Eu vou... Eu vou dizer que... Eu vou dizer que... Eu vou dizer que... Eu vou... Seis... Seis... Goural Haas Tower... Arc Alpha Alpha... Alpha Golf... 885211... Miles West Inbound... ILS Uniform... Runway... Niner... Left Approach... Gear Down... Arc Alpha Alpha... Alpha Golf... Boiler Armado... Aproxima... O ILS Uniform... Runway... Niner... Left Libre... Flat 4... Aproxima... O ILS Uniform... Runway... Niner... Left Libre... Flap 4... Aí está... Guarulhos... Daora... Aproxima... O ILS Uniform... Runway... Niner... Left Libre... Arc Alpha Alpha... Golf... 8852... Daora... Demaze... Goural Haas Tower... Tab 3... 103... 11 miles... West Inbound... ILS Uniform... Runway... Niner... Left Approach... O ILS Uniform... Runway... Left Libre... Altimeter... Zero... Decimal... 2... Niner... Wink... 176... 11... 1... 1... 1... 1... 2... Tras... ... 3... 3... 1... 3... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... Num... anderen... O cara tava alto pra pega Na torre Na pista Beleza galera Aqui nós já estamos com o visual perfeito Tô só confirmando aqui Deixa eu ligar essa Vamos ligar vocês tudo E vamos passar pra mão My airplane Aqui eu já tô levando na mão tá Porque pessoas que acham Que a gente tá Não tá indo pousando na mão o avião Reduzindo a velocidade pra pouso É você avião É você Tem que acelerar Reverse screen Sound Spoilers 60 knots Reverse off Auto brake sound Spoilers Chegamos em São Paulo Desativar o auto throttle Aqui Se não Ele desarma O certo é ele desarmar Quando Quando você passa ali os Passa ali do Quando você Quando ele fala retard Que você tira a potência O certo é ele desarmar Mas beleza Beleza Vamos tirar aqui você Vamos aproveitar aqui E dar um start Na APU Tem um avião aqui Vamos aguardar no ponto de espera Que ela ali é player Viu gente Aquele 787 ali A passagem da aeronave Um A330 Ah não Um 767 Isso daí Não É um A330 Sei lá É uma fusão Porque ó A frente lembra Do 767 As asas Do A330 E é o motor Também Vamos ver Lá Ajustar Solo Solicitar Táxi Para o portão Antes Beleza Já marcou Para nós Para onde é Para nós ir Não tem Ninguém Já temos Autoriza Bora Pau no gato Aí Slap player O cara Tá perdido Ele foi pra lá E voltou pra cá 787 Versus A fusão Ali Do A330 Com Por coisa Nós vamos lá No Gate 13 Bom galera Agora aqui Nós já cruzamos Então você pode Depois que você cruzou A pista E saiu da pista Desliga Estrobo Desliga O Wing Desliga Essas daqui Desliga Aqui Pode desligar Essa daqui Também Aqui você Dá um toque Para baixo E passa Para Posição De taxi Agora aqui Você já pode Tirar Seu Que quer Passar Tudo Para Standby E é Isso Só taxi Até O Gate Ah mano Esse cara Vai parar Lá onde Eu ia parar Velho Vai ver Olha só Fica vendo É um infeliz Mesmo Esse cara Aqui É o do 787 Que nós Viu decolando Lá no Em Porto Alegre Na hora Que nós Estava Saindo De lá Não sei Se vocês Iram Passou Ainda bem Lá no Que da hora hein galera Olha outro avião vindo aqui Beleza agora você vai Como você vai alinhar ali Desliga sua taxi Pra você não cegar As pessoas que estão ali E vai embora Já tem o carinha ali Balizando nós Só mantém Carinha tá ali Esse daqui já é default No X-Plane você tem que instalar um negócio Pra ter esse cara fazendo isso Vem, vem Dança no Krell ali Afasta Sempre ligado ali no Park Break Também no carinha pra você Parar na hora que ele mandar você parar Não sei porque o Trim tá ajustando automaticamente Sendo que nós já estamos parados Mas beleza Vai um pouquinho Opa Ó Sinalzinho ali Fechou Parou Entendeu? Fechou a mão ali Parou Beleza Beleza Parou aí Chico O que você faz APU você já ligou ela Então você pode cortar seus motores Cortou os motores Nice Tá aí Completou seu voo Viu Airbus Tempo total de voo Foi uma hora e pouca Eu nunca cheguei nessa parte Entendeu? Vamos continuar Agora cortei os motores Vamos ver se eu consigo Chegar aqui Chamar a torre Serviço de solo Solicitar conexão de jetway Pra gente Beleza Beleza Solicitei a coisa de energia Vamos solicitar o de bagagens Arc Alpha Alpha Golf 8852 A ground power unit Está na rua E câmera externa Goralhas Arc Alpha Alpha Golf 8852 Pode você enviar o bagagem Tá aí Galera Nosso voo Para Guarulhos Vou sem Problema nenhum Aí Vamo A320 Tranquilamente E é isso Beleza Espero que tenham curtido O próximo voo Vai ser de 787 Então aguardem E é nóis galera Valeu Falou E fui